Característica dos Serranos 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 Fala e de chapéu de palha Entre secas e geadas sigo aguentando o repuxo Some a sombra, a rada e a arda, as lagartas e os carunchos A alegria é um bravo agricultor Ver o milho embonegando com chuva, sol e calor Família unida nos costumes do interior Pede proteção ao céu e cuida a terra com o amor